Crise no Barcelona. Eleições são antecipadas e imprensa crava acerto com Coemã. Holandes deve ser o novo técnico do Time Catalão, após reunião de emergência ratificar a demissão de Kiki Setien. Comunicado com detalhes deve sair em breve. Como esperado, a diretoria do Barcelona realizou nesta segunda-feira uma longa reunião para tratar da crise que assola o clube. Os três principais temas foram a demissão do técnico Kiki Setien, que já havia sido confirmada no domingo pelo presidente José Bartomeu, a possível chegada do técnico Ronald Coemã e a antecipação do calendário eleitoral do clube. A expectativa é de que um comunicado oficial sobre a reunião seja divulgado ainda nesta segunda-feira. De acordo com a imprensa espanhola, Coemã deve ser anunciado como um novo técnico do Barcelona nesta terça. A negociação com o treinador ainda não foi concluída. Coemã jogou pelo Barcelona entre 1989 e 1995. Ele é o técnico da seleção de seu país desde 2018. Segundo o El País, o treinador tem uma cláusula em seu contrato com a Federação Holandesa que permite se desvincular em caso de proposta do clube catalão. O presidente José Bartomeu chegou ao Camp Nou por volta das 11 da manhã, horário de Barcelona. O encontro durou mais de quatro horas. Dos 14 membros da diretoria, oito compareceram presencialmente, enquanto que os outros seis participaram por teleconferência. O atual mandato de Bartomeu vai até junho de 2021. O Estatuto do Clube permite convocar novas eleições entre 15 de março e 15 de junho do ano que vem. O El País afirma que a ideia da atual diretoria é não apresentar uma candidatura de continuidade. A reunião é apenas uma das prováveis consequências do versão histórico do Barcelona na Liga dos Campeões, em que foi eliminado pelo Bayern de Munique nas quartas de final ao ser goleado por 8 a 2. Kik Setien tinha contrato até junho de 2021 como Barcelona. Ele vai deixar a equipe com 25 partidas disputadas, 16 vitórias, 4 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 69%. Setien será o treinador com a menor passagem pelo clube desde o Sérvio Radomir Antic, em 2003, que deixou a equipe após 24 jogos. Ronald Koeman está cada vez mais perto de ser o novo treinador do Futebol Clube Barcelona. Ele é o escolhido para substituir um Kik Setien cuja demissão é iminente. Na verdade, o treinador cantábrico comeu com Eric Abidal, de acordo com o BTV, colocando um ponto final no seu tempo no Camp Nou. O conselho foi encerrado após quase 4 horas de reunião no Camp Nou, e com a demissão de Setien no nome daquele que, se nada der errado, será o novo inquilino do banco de Camp Nou, Ronald Koeman. Uma lenda do Barcelona desde que deu ao Barça teve a sua primeira taça da Europa em 1992 com um pontapé livre no prolongamento. Tintin Koeman, assim apelidado por sua semelhança com o personagem de quadrinhos, já disse não ao Barça em janeiro por causa de seu compromisso com a seleção holandesa, com a qual queria jogar o Euro 2020. De facto, o treinador reconheceu que tem uma cláusula de rescisão exclusiva com o Barça para depois do Euro. Agora, diante da incerteza de se o torneio da seleção nacional vai acabar sendo disputado e de ter passado aquela data marcada em vermelho, verão 2020, somada ao fato de o Barcelona ter batido em sua porta novamente, acabaram por convencer o holandês. Koeman deixou ontem o Barcelona, capturado por La Zexta, com destino à Holanda, provavelmente para negociar sua saída da federação. Resta saber se esta cláusula de liberação pode ser aplicada agora ou se tem que ser negociada com a Federação de Tulipas. Seu pulso com Pochettino no elenco para aliviar Setien tem caído de seu lado em boa parte devido à oposição ao argentino, com tudo o que ele disse sobre o Barça, já que o técnico holandizo estava convencendo de ser o novo chefe do camarim do Barça. Ponto é importante lembrar que, no meio da pandemia do coronavírus, em maio, Koeman foi internado por um problema cardíaco e foi submetido a um cateterismo. Semanas depois, ele declarou. Agora percebo como tive sorte. Eu tive um ataque cardíaco e fui para o hospital de emergência. Uma artéria coronária central foi bloqueada e outra teve um estreitamento. Eles colocaram dois tens, disse Beal em entrevista à RTL. Agora, três meses e meio depois, e totalmente recuperado, Koeman está prestes a ocupar o banco que sempre quis, o de Camp Nou. Obrigado por assistir a mais um vídeo do canal. Deixe seu like para ajudar o canal a crescer.